Só na percussão Aê moleque, tá maneiro Ela balança mas não para Balança mas nunca para Ela balança mas não para Balança mas nunca para Ela balança mas não para Num ritmo do Lodum Quem fez essa pra ela Foi o MC Buiu Bota o dedinho na boca E faz cara de tarada Vai descendo, rebolando Balança mas nunca para Balança mas nunca para Ela balança mas não para Balança mas nunca para Ela balança mas não para E quando eu mandar a mulher Bota a mão no joelhinho Essa nova do Lodum É hora da novinha E balança o bumbum Balança, balança, balança o bumbum Balança, balança, balança o bumbum Balança, balança, balança o bumbum Num ritmo do Lodum Desce, desce, desce Desce, desce, desce Desce, desce, desce Num ritmo do Lodum Tamborzinho d'olodum Ela balança mas não para Balança mas nunca para Ela balança mas não para Balança mas nunca para Ela balança mas não para No ritmo d'olodum Quem fez essa pra ela Foi o MC Buiu Bota o dedinho na boca E faz cara de tarada Vai descendo, rebolando, balança, mas nunca para Balança, mas nunca para, ela balança, mas não para Balança, mas nunca para, ela balança, mas não para E quando eu mandar, mulher? Bota a mão no joelhinho, essa é a nova do buiu É hora da novinha de balançar o bumbum Balança, balança, balança o bumbum Balança, balança, balança o bumbum Balança, balança, balança o bumbum Num ritmo do lobo Desce, desce, desce Desce, desce, desce Desce, desce, desce Num ritmo do lobo Rasta que rasta que rasta o bumbum Rasta que rasta que rasta o bumbum Rasta que rasta que rasta o bumbum Tamborzinho com o lobo